Olá, eu sou a Carla Ribeiro e esse é o quarto vídeo da série Invista em Crescimento Pessoal, que faz parte do programa Seja o Melhor, a melhor versão de você mesmo. E eu vou falar nesse vídeo a respeito da terceira lei, que é Faça com que a sua contribuição seja sempre maior do que a recompensa. E o que significa isso? Significa que aumentar a contribuição a outras pessoas é essencial para o crescimento de vida. O único meio de garantir que a recompensa continuará aumentando é continuar fazendo com que as contribuições sejam cada vez mais relevantes, ajudando outros a aproveitar as oportunidades, a maximizar os seus pontos fortes, a minimizar as suas fraquezas. Investir no crescimento pessoal significa também investir em outros, porque uma das necessidades humanas é de contribuição. E quando você sente que o que você está fazendo contribui para a vida de outras pessoas, é relevante para outras pessoas e não só para você, não só para os seus familiares, você vai se sentir mais satisfeito e mais feliz com as suas realizações, porque elas vão ter mais significado. Contribuindo com ações que podem beneficiar talvez um número cada vez maior de pessoas. Essa é a terceira lei que fala de crescimento pessoal. É isso aí, eu gostaria de convidar você a refletir a respeito disso e compartilhar conosco para que haja essa multa colaboração, esse crescimento de todos que estão participando desses vídeos, assistindo e dando sugestões a respeito do que você pensa disso. Ok? Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.